Vem aí a primeira edição da Expo Gestante Bebê e Infantil, que será realizada entre os dias 20 e 22 próximos no Espaço Dreams. E quem vai dar detalhes é a nossa parceira sócia do Passo a Passo, Aimee Ribeiro. Amiga, e aí? Mais toma, né? E aí, estamos aí, né? Mais uma. Isso aí, primeira edição da Expo Gestante Bebê e Infantil. Que bom, interessante. Porque é um universo bem amplo, né? Ronaldo, eu estou bem encantada com esse universo porque não são só os produtos, como roupinha, fralda, essas coisas. Tem muitos serviços hoje em dia para as gestantes, para os bebês, nutricionista, parte da medicina. Da medicina, né? Então, tudo isso vai estar presente na Expo Gestante. Em torno, mais ou menos, o quê? Quantos instantes? 37. Uau! 37 instantes para uma primeira edição. Legal, legal. Você vê... Isso você... É aquela coisa, né? A credibilidade, né? Sabe que vai ser sucesso, que terá o retorno, né? Sem dúvida, ambas passam, principalmente nos expositores. Mas, acima de tudo, é novidade, né? Para a nossa sociedade. É, primeiro todo mundo gosta de uma novidade, né? E a proposta da... Exatamente. As grávidas gostam de estar escolhendo um quartinho do bebê, de cada detalhe. Agora tem muita coisa, viu? Novidade, kit maternidade. Tem várias, várias coisas. Tem uma novidade que eu estou trazendo uma pessoa, pintura de barriga. Você já viu aquelas gestantes quando vai fazer aqueles books que pintam naquele barrigão? Ultrassom, carinha do neném, várias coisas. Vai ter uma pessoa lá pintando barriga e oferecendo esse serviço. Então, assim, eu gosto de trazer novidades. Essa feira nunca aconteceu aqui, né? Então, acredito pelo sucesso, assim, com os expositores, com o público em rede social parando na rua. Nossa, que legal, vai ter isso. Acredito que a gente vai ficar freguês aí, viu? Ai, que legal, né? Vai ver, vai entrar para o calendário anual como a ExpoFestas. É, ExpoFestas, que ano que vem... Ano que vem, décima edição em abril. Aguardem que, ó, novidade aos montes. Ela é assim, desse jeito, meu beijo. Agora aqui, dias 20 a 22, horário? De 14 às 22 horas, com entrada franca, claro. Ótimo. Então, assim, ali no Espaço Dreams, no final da 28 de março, caminho das praias, fácil de ir, vamos ter estacionamento, praça de alimentação, tá? Então, tem de tudo para todo mundo. Todo conforto. Todo conforto. O lugar lá fechado, com o arzinho condicionado, para poder as gravas. Pode ir com o carrinho de bebê, pode levar os filhinhos. Porque tem uma parte também de recriação lá, não é? De recriação, também vamos ter a parte de recriação. Então, a gente está tentando pensar no conforto dos nossos visitantes. Tomara que a gente acerte. Com certeza. E o passo a passo estará lá conferindo, viu? Então, a primeira edição da Expo Gestante Bebê Infantil, com assinatura da Oba Produções. Beijo, gente. Tchau, obrigada. E agora, vamos conferir os melhores momentos do show de fim de ano da Folha. Amiga, showzaço. Maravilhosa. Nossa, imagina, aquele repertório maravilhoso da Bossa Nova, comemorando 60 anos de Bossa Nova. Roberto Menescal, que dispensa comentários. Foi um showzão. Junto com o Quarteto do Rio. Maravilha, vamos ver. Vamos ver? Ó, daqui a pouco. Não saia daí, viu? Não saia daí, viu?